O SEBRAE São Paulo está comemorando 20 anos de atuação no Vale do Ribeira. Em sua comemoração de aniversário, estiveram presentes autoridades regionais, clientes e parceiros que puderam falar da importância que a entidade tem para a região. O SEBRAE São Paulo tem uma missão fundamental no desenvolvimento da região, de fomentar o empreendedorismo e desenvolver a competitividade da micro e da pequena empresa. Por isso, nós atuamos com os nossos parceiros do governo, da gestão pública, os nossos parceiros institucionais e também algumas parcerias com empresas privadas. Isso tudo para que todo profissional que tenha seu negócio saiba fazer a sua gestão, tenha resultados financeiros, acesso a novos mercados e acesso a microcrédito, hoje, através de alguns programas especiais. Programas esses que estão disponíveis em todas as nossas regionais e também nos nossos postos do SEBRAE aqui, que no Vale do Ribeira, o nosso escritório regional é em registro. E temos nossos postos do SEBRAE aqui em Miracatu, em Iguape e em Cajati. Todos eles com profissionais capacitados e habilitados para atender você, que tem um sonho a realizar, que é abrir o seu negócio, ou você, que tem aquela empresa e precisa melhorar as suas práticas de gestão. Conte com o SEBRAE São Paulo. Eu acho que o SEBRAE aqui no Vale do Ribeira, ele tem, de uma forma geral no Brasil, ele tem um papel fundamental, mas aqui no Vale do Ribeira, de uma forma muito especial, eu acho que o papel do SEBRAE é fundamental com essa ressignificação, com a forma como nós, moradores, olhamos para nós mesmos e para esse espaço absolutamente rico, de Mata Atlântica, de história, de cultura, de pontos, com o culturismo pulsando, mas por fazer, porque é difícil o morador ou o empresário local perceber que é especial aquilo que para ele parece banal, cotidiano, comum. Eu acho que esse despertar do olhar, o SEBRAE tem um papel fundamental e a região é absolutamente agradecida por isso. O que mudou, veio muito desenvolvimento com relação à profissionalização das pessoas, do comerciante, do empresário, abriu, na verdade, abriu a mente do empresário, quanto a isso, a maneira, foi uma nova visão de negócios para o empresário. E para a região também. Nós temos o SEBRAE como um referencial desbravador de um contexto novo, porque nós, aqui do Senaqui, estamos aqui há um ano e oito meses, praticamente, há dois anos agora em 2018, em junho. Então, o SEBRAE foi um dos nossos referenciais, tem sido um dos nossos referenciais, para que a gente desenvolva um trabalho e que responda às necessidades da comunidade do Vale do Ribeira. Então, para nós, o SEBRAE é esse porto seguro. É no SEBRAE que nós bebemos informação para montar o nosso portfólio, para entender o que acontece no Vale do Ribeira em termos de necessidade de desenvolvimento regional. Eu acredito que o SEBRAE tem uma importância muito grande aqui na região do Vale do Ribeira, principalmente pela capacitação aos empresários da região. E, para nós, do SESC, a gente faz parte, junto com o SEBRAE, dos projetos em conjunto com o Senac, com a Prefeitura. Agora, a gente está fazendo trabalho sobre turismo na região. Então, essas parcerias são bem-vindas e a parceria com o SEBRAE é maravilhosa. Uma das ações de fortalecimento da atuação do SEBRAE São Paulo na região do Vale do Ribeira é a implantação das unidades SEBRAE AQUI. Trata-se de uma parceria entre o SEBRAE São Paulo e as prefeituras, que leva atendimento personalizado aos empresários e empreendedores, através de profissionais capacitados e infraestrutura adequada. O SEBRAE tem um papel fundamental aqui no desenvolvimento do Vale do Ribeira, principalmente na região de Miracatu. Em Miracatu, nós temos lá o SEBRAE aqui, um importante parceiro na qualificação dos nossos comerciantes, dos empresários da nossa cidade. Desde a época que eu era vereador, a gente sempre procurou o SEBRAE para parcerias lá em Miracatu. Então, parabéns ao SEBRAE que está completando 20 anos aqui na nossa região. É um grande parceiro e tem apoiado o desenvolvimento aqui da nossa região e todo o Vale do Ribeira. Nós queremos saudar os 20 anos do SEBRAE pelo trabalho excelente que desenvolve na região do Vale do Ribeira e, particularmente, no município de Iguape. Um município que é uma cidade histórica do patrimônio nacional, com inúmeras possibilidades do ponto de vista do turismo, do ponto de vista do empreendedorismo. E o SEBRAE tem dado para nós um apoio extraordinário. Funciona o SEBRAE aqui, na forma de cursos, na forma de assistência aos nossos empreendedores e abrindo perspectivas, efetivamente, do ponto de vista prático, para que as pessoas possam exercer uma atividade e se emancipar. E de tal maneira que o nosso município e a região do Vale do Ribeira todo progrida, porque esse é o objetivo nosso e tenho certeza que é também do SEBRAE. Bom, o SEBRAE aqui é fruto de uma parceria entre o SEBRAE e a Prefeitura Local, que pode envolver outras instituições locais também, que se unem com o intuito de possibilitar a um empresário crescer no seu negócio, lidar com a economia, que é competitiva, e, consequentemente, promover o desenvolvimento do município. Então, o SEBRAE utiliza-se de ferramentas, como diagnóstico, atendimento personalizado, cursos, palestras, seminários, além de consultorias, que podem ser presenciais à distância, e tudo isso para promover justamente esse desenvolvimento do empresário. Então, o empresário que reside em uma dessas cidades, onde conta com o SEBRAE aqui, pode contar com todo esse leque de atendimento do SEBRAE, para que ele possa crescer, se desenvolver e logar a outros níveis no seu negócio. A vinda do SEBRAE aqui em Cajati foi muito importante, porque a gente tem um desenvolvimento muito bom para o SEBRAE. Inclusive, em Cajati, a gente está com um projeto de piscicultura, junto com a Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Ciência e Tecnologia, junto com o nosso, hoje, atual governador, Márcio França, que enviou esse projeto para a gente, e a gente vai dar continuidade com o SEBRAE. Sim, porque o SEBRAE é um ciclo de oito meses de piscicultura, e, nesse ciclo, eu preciso que dê encaminhamento para que as famílias que receberam esses tanques, eles dêem continuidade para que não pare isso aí. Então, é uma importância muito grande para nós, o SEBRAE. E isso, eu estou contando com o SEBRAE, e preciso do SEBRAE para isso aí. O resultado das ações do SEBRAE São Paulo, no Vale do Ribeira, vem gerando bons frutos, com programas e projetos de atendimento estruturado aos empresários, de diversos setores e segmentos. O SEBRAE é uma escola para o empreendedor, e eu acho que, para a vida toda, não vai existir um momento que você passou por uma consultoria no SEBRAE e acabou, porque a vida vai trazendo novidades a cada momento, e a gente vai estar precisando do SEBRAE, eu creio que, para sempre, se a gente quiser ser um empresário de sucesso. Então, eu acho que a importância do SEBRAE no Vale do Ribeira é fazer com que desenvolva uma qualidade de serviço bacana, porque a nossa região é uma região carente, e que necessita de uma qualidade, de um trabalho legal, e tem muita gente boa no Vale do Ribeira, e que também está precisando dessa organização, que o SEBRAE acaba não só organizando as nossas empresas, como a nossa vida pessoal. E eu faço muito a relação com a qualidade de vida que eu quero ter, mas os meus negócios também precisam dar certo. Então, no dia a dia nosso trabalho, a gente acaba ocupando 100% no operacional, por mais conhecimento teórico que nós temos, não utilizamos 100%. E o SEBRAE veio como se fosse uma autoajuda para mim. Então, por mais conhecimento que eu tinha, o SEBRAE reforçou, trouxe novamente todo o conhecimento, controle financeiro, estoque, marketing, tudo aquilo que um dia eu já estudei. E estava na hora, sim, de colocar em prática na padaria, porque no começo eu não tive esse tempo para colocar. E hoje, desde o ano de 2017, eu venho fazendo esse trabalho com o SEBRAE, procurando participar de vários eventos. E mesmo nos assuntos que eu acho que já domino, eu sempre saio com um conhecimento a mais. Nós temos nosso planejamento orçamentário para a região, é totalmente direcionado ao desenvolvimento dos empresários e desses cidadãos que têm o sonho em abrir o negócio. Nós temos o programa SuperMEI, que é um programa em parceria com o SENAC, com o SENAI e o Centro Paula Souza, para formar pessoas profissionalmente, e também dar acesso à capacitação e gestão. E, através de um plano de negócios estruturado e aprovado pelo SEBRAE, nós conseguimos oferecer crédito a juros zero. Então, esse é um dos programas do SEBRAE, que é o SuperMEI para microempreendedores individuais. Além desse programa, nós temos também os programas de setor segmento, que nós trabalhamos vários trades e com trilhas de capacitação com segmentos específicos, entre eles, na área de agronegócios, leite, fruticultura, olhericultura, na área do comércio, artesanato, negócios da moda, varejo no geral, e também autopeças, na área de serviços, meios de hospedagem, alimentação e o turismo. Além também do transporte, que trata bastante a questão do trade turístico na região em alta. E também na área da indústria, os próximos projetos a serem desenvolvidos são para alimentos e bebidas, para vocação agronegócio da região. Então, empresários desses segmentos, agora em 2018, nós estamos recebendo vocês em nossas trilhas. Não deixe de participar, é uma capacitação em gestão completa para que o seu negócio avance e que você tenha resultados esperados.